Oi, ou vai? Fazer a vontade logo, vontade Vai, vai, né? Não, porra Tô brisando, vai Vai, vai, galera, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Esse é o DJ do baile Tu tem que dar o respeito É a lóquica Quinta, quinta, quinta Quinta, quinta, quinta Quinta, 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 quinta Quinta com as mãos no joelho Vem, vem, vem pra cá Então deixa, então deixa Então deixa o meu pão te ver Bip, 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 B Especial DJ do baile Tu tem que dar o respeito Ela quita, quita, quita Quas mãos no joelho Ela quita, quita Quas mãos no joelho Tá fora a vida, vem pra cá Então deixa, então deixa, então deixa o meu pote Pipei nhey, pavei nhey cpf Pegimei pepine 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 ppine Kimura alajudaa Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pra mim você é o mais pica danado Obrigado